Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui falar dos produtos da RinoD. Várias pessoas já pediram para mim fazer um vídeo, falando. Eu não sei muito, tá? O pouquinho que eu sei que já é uma marca bem conhecida, acho que em São Paulo. Acho que tem mais ou menos 20 anos de mercado, mas, como sempre, acho que em Minas Gerais tudo chega meio atrasado, né? Então eu vou falar dos produtinhos que eu já usei, que eu tô usando, que eu aprovo. O meu gênero é tipo um consultor, o meu outro gênero revende, a minha filha mais nova revende, mas não é porque eles revendem ou o meu outro gênero é consultor que eu vou falar que é bom e tal. Eu vou falar dos produtos que eu já usei, que eu não gostei, dos que eu tô usando e assim, aqueles que eu não vou parar de usar mesmo, tá? Vocês podem se informar mais, aí tem o site da RinoD e aí vocês podem ir lá dar uma olhada, tá bom? Mas eu vou falar das coisas coisas que eu aprovo. Eu vou começar com esse, na verdade, isso aqui é um condicionador porque eu fui pedir dele agora, eu pedi o shampoo, veio o condicionador, acho que eu pedi errado. Essa é a linha Rinos Plus Cream Honey com um extrato de mel. Eu usei uma vez o shampoo dessa linha, gente, eu apaixonei. Tanto que eu já usei um e tô pedindo o outro, mas como eu venho enganado, mas eu acho que eu vou ficar com esse condicionador porque eu não experimentei ainda e peço o shampoo de novo, tá? creme corporal, acho que todo mundo conhece Victoria Secrets, né? Isso aqui, gente, é Victoria Secrets, tá? Só que da RinoD e um preço mais em conta. Olha aqui onde é que tá, o cheiro desse creme é maravilhoso. Eu acho que tem esse rosa, tem lilás e acho que tem azul e verde. Eu já usei esse e o lilás ou azul, a gente não lembra. Gente, maravilhoso esse nó, muito bom, tá? Então, aprovadíssimo. Esmalte, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de qualquer esmalte, mas o que eu gostei do da RinoD, ele vem assim, vem na caixinha, é porque realmente ele parece um gel, dá o efeito de gel e seca rápido demais. Então, já usei, acho que eu tenho umas cinco ou seis cores, aprovadíssimo. Adoro. Outra coisa que eu já mostrei em vídeo, de cuidado com a pele, é essa loção tônica aqui, que eu uso praticamente todo dia. Acho que tá estourando a luz aí, né? Gente, isso aqui é maravilhoso, sem contar o cheiro. Eu quero pedir o restante da linha. Não, muito bom. E eu vou pedir porque pela loção tônica, eu imagino que a linha deva ser toda boa, né? Então, tem creme pro rosto, acho que tem pro dia e pra noite, pra área dos olhos. Então, eu vou pedir, vou usar e falo. Isso aqui, gente, que eu tô falando, como eu já falei, eu já usei, uso muito, tá? Por isso que eu posso falar que é bom. E tô usando esse gel nutritivo que eu já mostrei também, ele tá mais ou menos aqui já, ó. Isso aqui eu uso todo dia, tá? Geralmente, eu uso à noite, eu lavo meu rosto, né? E uso ele pra mim dormir. Ele dá uma sensação, assim, refrescante no rosto. Quando eu, quando acabar, com certeza eu vou pedir outro. Independente dessa linha aqui, que eu quero adquirir ela toda, esse gel nutritivo aqui, eu vou continuar usando. O que mais? Por último, é, por último, deve ter uns, acho que tem uns 15 dias, gente. Vocês já notaram aí a diferença do meu cabelo. Ele já tá sujo, né? Eu vou lavar ele amanhã, mas olha, ainda tá usável, né? Esse reparador de pontas aqui. Castanha do Pará e silicone. Plantas da Amazônia. Notares. Gente, o que que é isso, esse reparador? Você fica rindo aí quando eu falo cheiro de rica? Aqui, ó. Cheiro de rica, meu bem. Gente, maravilhoso. Ó, já passei um pouquinho, mas vou passar mais um pouquinho. Gente, perfeito. Tá? Amando esse reparador de pontas, o cheirinho dele e o jeito que ele deixa o meu cabelo. Gente, meu cabelo tá sujo, olha aqui. Mas ainda tá sedoso, tá macio, tá? Gente, amando esse reparador de pontas. O namorado da minha filha me deu uma provinha pequenininha. Eu usei ela toda antes de comprar, né? Então, eu comprei ele, deve ter, é, uns 15 dias. Eu uso todo dia. Olha aqui, que eu já gastei. Porque é uma gotinha só. Tá vendo como é que tá a minha mão ali, ó? Vocês viram que eu espalhei. Gente, muito bom esse reparador. Eu tô amando. Bom, tem uma linha extensa da Rino Day. Tem um tal do gel emagrecedor, que inclusive a Evelyn Hegley falou no vídeo dela. Minhas meninas usam, eu ainda não usei. Elas gostam. Mas como eu não usei, então eu não posso falar nada. Tem aquele aromatizador de ambientes que eu uso, que eu nem mostrei. Ele tá guardado ali. Então, assim, das coisas que eu usei, tá? Ah, teve uma coisa que eu usei e não gostei. Foi um desodorante em creme. Mas, ó, gente, desodorante é uma coisa muito pessoal e vai de pele, né? Eu não gostei dele, mas meu genro usa e já gostou. Então, foi a única coisa até agora que eu usei e não gostei. Minha filha tem três ou quatro cores de batom. Gente, eu tô esquecendo. Tem o primer. Inclusive, quem faz a propaganda da linha de maquiagem da Rino Day é a Isis Valverde e a linha de maquiagem é esse nome aqui, ó. Bela Hoje Itália. Tem até aqui no esmalte. É, tem aqui também, ó. E se vocês tiveram a oportunidade de ver, a capa da revista é a Isis Valverde. Tem o primer também que eu esqueci, que ele já tá aqui, ó. Eu já usei um, esse é o segundo. Não precisa nem falar. Tem aquela textura do Depore Fessional, da Benefit. Só que aquele primer custa, acho que cem reais, né? Aqui, ó. Aquela textura veludada. Não dá pra ver, né? Mas, gente, não tem cheiro de nada. Muito bom. Tá? Então, eu tinha esquecido de falar do primer. Uso e aprovo. Bom, é isso, gente. A única coisa que eu usei e não gostei foi o desodorante incrênimo. Mas, como eu já falei, acho que é uma questão de pele. Eu não gostei, mas meu genro usou e gostou. E é isso, gente. O que eu tenho pra falar da RinoD até agora foi uma linha, assim, que tá me surpreendendo. E à medida que eu for usando os produtos... Minhas filhas têm pó compacto. Inclusive, eu quero pedir um pra mim, que minha filha pediu pra fazer contorno. Eu adorei. Eu acho que é o... Ai, gente, eu não lembro, não. Então, não vou nem falar. Eu gostei da textura e o tom ficou, assim, perfeito. Eu vou pedir ele. Elas têm blush. Elas têm quase tudo de maquiagem, tá? Mas, como eu tenho muita coisa, eu vou... À medida que for acabando os meus produtos que eu tenho aqui, aí eu vou pedindo da RinoD pra me usar e poder falar aqui com vocês, tá? Então, foram esses os produtos da RinoD que eu tô usando. Estou gostando, tá bom? Vocês devem reparar aqui que tem um cantinho novo, né? Em breve vai ter vídeo. Até que, enfim, eu consegui aqui armar meu cantinho de maquiagem do jeito que eu queria. Mas eu vou mostrar depois. Então, tá bom, gente. Pra quem pediu, tá? Tá aí o vídeo com os produtos da RinoD. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo que eu respondo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho